Joga essas notas de cem, pega esse lucro, joga na gavê, acelera BM e enche de Nega, bota o berro pra cantar, difícil da concorrência alcançar Brilha no rex, difícil contar, quero ver se o rival tá na mira Betinho do problema, te acerto com a P90, copo roxo deixa a vibe lenta Botadão nessa bicha, ela não aguenta, faz pra fazer nessa vibe Quer ficar até tarde, eu não sei, porque eles tentam alcançar minha tropa O berro tá cantando pra cima dos pushby, esse cano não é tectoy Quer um capa de pava, ele vai no zoi Bate navalhado na zero, ela senta na ponta do ferro, geme alto e só aumenta o meu ego Amanhã ela pede de novo, senta mais, mais, um pouco Eu controlo essa vibe, oh yeah Zero onze, saca a mão, clã, acelera essa áudio e fé Betinho do problema, te acerto com a P90, copo roxo deixa a vibe lenta Botadão nessa bicha, ela não aguenta, faz pra fazer nessa vibe Quer ficar até tarde, eu não sei, porque eles tentam alcançar minha tropa Betinho do problema, te acerto com a P90, copo roxo deixa a vibe lenta Botadão nessa bicha, ela não aguenta, faz pra fazer nessa vibe E o berro quer ficar até tarde, eu não sei, porque eles tentam alcançar minha tropa